Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Olha a hora que eu tô gravando esse sorteio. São 20 horas, 24 minutos, do dia 29 de fevereiro, né? Que sorteio? Que sorteio que é esse? Gente, deixa eu falar pra vocês aqui. Qual que é? Deixa eu só guardar um papel aqui, gente. Pera aí. Isso, qual sorteio que é? Gente, é o sorteio do nosso clube das clientes. Tô descabelada, gente, porque eu tava arrumando todos esses tecidos aqui. Desde 6 horas da tarde que eu tô aqui trancada aqui, cortando tecido, arrumando prateleira. E agora, vamos fazer o sorteio, né? Porque o dia de fazer é hoje. Então, eu quero fazer hoje. Pronto, projetou no Céus pra saber quem vai ganhar. O que é o clube da cliente, pessoal? O clube da cliente é um grupo onde todas as minhas clientes que fazem compra no mês, elas entram nesse grupo e elas participam desse grupo. Só que, assim, gente, só participa do sorteio a cliente que comprou no mês. Então, assim, no dia 1º de janeiro ao dia 31 de janeiro, participou do sorteio de 31. Quem comprou nesse período? Hoje, do dia, que é o 29 de fevereiro, né? Participar do sorteio de hoje, quem comprou do dia 1 de fevereiro até o dia de hoje, 29 até a última comenda que eu fiz, foi as 16 horas. Então, é somente quem fez compra no mês. Outra coisa também, gente, tem uma regra crucial. Tem um grupo onde essas alunas, onde essas clientes ficam. Alunas, gente, aluna é outra coisa. Onde esses clientes ficam. É necessário que a pessoa que tenha feito a compra e foi sorteada esteja no grupo, né? Isso é uma récorda de documento. Por quê, gente? Porque eu não acho justo, né? Todo mundo tá ali no grupo, esperando o sorteio, interagindo, vendo as promoções que a gente posta. E foi uma coisa que eu falei desde o início, que a pessoa teria que ficar no grupo. Aí a pessoa vai fazer a compra, adicionando ela, ela vai sair, né? Então, assim, a pessoa que foi sorteada, ela tem que estar no grupo. Se eu sortear uma pessoa aqui, eu for lá com o filho do grupo, ela não estiver lá, eu vou passar pro próximo. O que que é que é sorteado, gente? São sorteados dois kits de valor de 50 reais pra calcinha. O que que vai nesse kit? Vai meio metro de coton liso, meio metro de coton estampado, 25 metros de viés, 2 metros de renda e 15 lacinhos, tá? É um kit suficiente. Eu fiz 22 calcinhas com esse kit. Então, é um kit muito bom. O frete vai por nossa conta também. Antes eu tava fazendo sorteio um kit de 100. Então, assim, pra dar oportunidade pra mais pessoas, já que são muitas pessoas que fazem compra, a gente decidiu partir o kit, né? E fazer dois sorteios de 50 reais. Então, serão sorteadas duas pessoas. Aline, como que eu faço a participar? Só comprar tecido na nossa mão. Da hora que você comprar o tecido, né? Comprou renda, comprou lycra, comprou qualquer coisa. Comprou material, né? De costura na nossa mão. Você vai ser adicionada ao grupo e vai participar do sorteio. Porém, no dia do sorteio, você tem que estar lá. Ah, eu esqueci isso aí, meu celular tava travando. Não importa, né? A gente tem hoje as mensagens temporárias que a gente pode colocar as mensagens pra apagar com 24 horas. Então, o celular de ninguém vai encher. O meu mesmo tá ativado. Porque as meninas lá falam sem parar, gente. É o dia inteiro. Né? Elas colocam o dia de costura, tiram dúvidas e tudo mais. Entre elas, então meu celular acaba enchendo. Então, eu deixo ativada a mensagem temporária pra apagar as mensagens com 24 horas. Então, se não tem essa desculpa que o celular de ninguém vai travar. Porque todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode ativar as mensagens temporárias. E aí, vai apagar tudo. Então, mês passado eu sortei papelzinho, gente. Foi muito difícil. Foi mais de 80 pessoas. E eu tive que escrever... Na hora me faltou se é uma ideia brilhante. Eu tive que escrever o nome de todo mundo no papelzinho. Sortear no papelzinho. Vocês viram que eu até gravei, postei aqui. Tive que sacudir. Dessa vez eu fui esperta, gente. Esse mês que a gente tem que bolar uma coisa mais prática. É mais fácil. O que que eu fiz, né? Então, eu numerei as pessoas que compraram, gente. Ó, tá aqui, ó. Deixa eu voltar a página aqui. Você vai conseguir focar aquela linha... A caneta tá de azul. Mas eu numerei cada pessoa que fez a compra por número. Tá? Então, deixa eu mostrar bem de pertinho. A câmera vai focar aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó. Meio bagunçada, mas eu não entendo a minha letra. Olha aqui, ó. O número com o nome da pessoa na frente. Então, dessa vez, eu vou sortear por números. E como é que eu vou sortear? Eu vou sortear no aplicativo, pessoal. Ó, da Play Store, que é um aplicativo de sorteio. Esse aplicativo, ele sorteia nomes e números. Não tem como eu colocar nomes. Por quê? Porque cada cliente aqui, ó, tem um número. Outra coisa. Deixa eu falar uma coisa importante pra vocês verem, que é sobre os cupons. A pessoa que ela fez compra uma vez no mês, ela fez direito a um cupom. A pessoa que fez duas compras no mês, ela fez direito a dois cupons. Quem fez três, três cupons e por aí vai. Aliás, cupons não, né, gente? Números. Porque as compras são colocadas aqui por... Por número um, fulana. Que é o número 93. Ô, Darcy, vamos ver aqui. Número 78. Maria das Graças. Número, vamos ver aqui. 64. Evania, sim, vai, tá? Então, assim, não tem como eu confundir. Não existe. Outra coisa. Clientes com nomes iguais, né? Por exemplo, aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui um número que tem igual, só pra fazer a diferença pra vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Joyce. Temos duas Joyce. Temos a Joyce e temos a Joyce Teles, tá? Então, assim, eu configuro com o sobrenome. Até na hora de salvar no celular aqui as clientes, eu salvo também. Tanto que no mês de janeiro foi uma coincidência muito grande. Foram duas Rosilenes que ganhei. Gente, o vídeo cortou porque só grava cinco minutos, tá? Foram duas Rosilenes. A Rose Lopes e a Rosilene dos Santos. Então, assim, se eu não fizer essa diferença aí com o sobrenome das clientes, eu não anotasse tudo bonitinho e salvasse aqui também, não teria como eu saber qual das Rose. Que são cinco Rosilenes, gente, clientes que eu tenho. Mesma coisa se for, por exemplo, Maria Aparecidas, Maria Helena, Maria, tudo quanto a... São muitas Marias. Eu acho que o nome que mais tem aqui de clientes é Maria. São muitas. Então, eu especifico todas aqui na minha lista, no meu telefone. Fulana, Maria Helena, vamos supor, Souza. Coloco cliente na frente pra eu saber que ela é cliente, não aluno. Mesma coisa eu faço com as alunas. Então, assim, não tem perigo de eu confundir o nome de ninguém na hora do sorteio, tá? Então, o aplicativo já tá baixado aqui no meu celular. O aplicativo chama... Deixa eu ver como é que ele chama. Chama sorteio fácil. Eu já baixei aqui no telefone. E ele sorteia números, nomes ou coisas, equipes ou grupos e sorteia dados, né? Claro, claro que a gente vai sortear número, tá bom? Olha aqui, ó. O número vai do 1 ao 101, tá? Que é o último número. O primeiro vai do 1 e a última que comprou hoje foi a 101. Deu esse tanto por quê? Porque tem gente que faz compra três vezes no mês, gente. Tem gente que faz duas vezes. Tem gente que fez até quatro compras no mês. Pra quê? Pra participar de cupom. E por que elas conseguem fazer tanto? Por causa das promoções de frete grátis, gente. Por exemplo, teve semanas aí, por exemplo, pra Minas Gerais, pra São Paulo, Rio de Janeiro, não teve frete grátis nenhum. Aliás, não teve que pagar nenhum frete. Foi 100% de frete grátis. Então, essas pessoas aproveitam e compram um quilo de tecido, um quilo de mar de algodão, um quilo de... Toda semana elas compram alguma coisa. Isso gera o quê? Gera cupons, gera números pra fazer compras. Então, principalmente pra gente pessoal de Minas, que é o estado que eu mais dou frete grátis, né? Esse pessoal tá usando e abusando dos cupons. Mês passado eu tive cliente que ela comprou cinco vezes e garantiu cinco cupons, tá bom? Inclusive, uma das meninas, que foi a Rose Lopes, ela tinha comprado duas vezes. Ela tinha dois cupons e ela foi uma das compras empadas. Então, aqui, ó. Já coloquei aqui pra ver todo mundo ver, ó. Do 1 ao 101 vai ser sorteado um número por vez. Aqui já está o caderno com o nome de todas as clientes. E eu vou, ó. Aqui embaixo, tá escrito aqui, ó. 1, 101. Logo baixo tá escrito, ó. Um número por vez. E lá embaixo tá escrito aqui, ó. Sortear número, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Aliás, gente. Iniciar sorteio, tá? Eu vou apertar na... Ver se eu consigo apertar na frente de vocês pra gente ver qual número que vai ser, tá? Olha aqui, ó. Consegui. Vamos ver. Vamos ver quem vai ser a primeira. Número 38. 38. Deixa eu pegar o... Vou pegar o caderno e pegar a caneta pra anotar. Deixa eu caçar aqui, gente. Quem que é o 38? Vamos lá. Vamos torcer. Tan, 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 tan. Rufem os tambores. Ô, gente. Vocês vão ver que não é... Eu vou mostrar de perto pra vocês verem que não é sacanagem. Cadê a caneta? Tem que pegar a caneta aqui, gente, pra anotar o nome da pessoa que ganhou. Pera aí, gente. Deixa eu pegar a caneta aqui que tá coisa... Não tô achando caneta, não. Já achou um lápis aqui. Mas eu tenho que... A caneta tá no chão, pessoal. A caneta caiu. Olha aqui, gente. Vou mostrar a data que a cliente fez a compra pra vocês verem que... Deixa o coisa ali pra sortear o outro depois. Vou sortear o outro. Olha aqui, ó. A data, olha aqui, ó. 9 do 2. Não dá pra vocês verem que a câmera tá contando mais aqui. Dá pra vocês verem. 9 do 2. Número... Vou até tampar os outros pra vocês verem, ó. Número 38. Olha aí, ó. Rose Lopes. Oi, gente. A Rose é pé quente? Gente, o que é que é isso? Vocês vão pensar que é marmarada, mas não é, gente. Olha aqui, ó. Número 38. A Rose Lopes foi a 38ª cliente que comprou no mês de fevereiro. Ela fez a compra no dia 9 de fevereiro. E ela ganhou o mês passado. Ô, Rose. Rose, você me passa o segredo aí, Rose. Me passa o segredo porque eu quero jogar na Mega... Eu quero que você me fale os números da Mega Senna. Ela lotou fácil qualquer coisa aí no jogo do bicho, gente. Olha aqui. Rose Lopes. Número... Deixa eu... Eu tô tentando tampar os de cima só pra vocês focarem aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês focarem aí. Olha aí, ó. Rose Lopes. Número 38 aqui. É 38 de cima, 39. Olha ali, ó. Rose Lopes. Rose Lopes. Você ganhou de novo, Rose Lopes. Parabéns, gente. Deixa eu anotar aqui o nome da Rose. Pra não esquecer que a gente vai sortear a segunda. Não pode ser a Rose Lendo do Sonho de novo. Vocês vão falar, Linde, você tá com marmelada? Não tô, não, gente. A Rose é pé quente. Rose, Rose, Rose. Você vai receber... Vou enviar pra você amanhã o seu kit. Eu acho que dá uma acessada enviar pra vocês. Foi um cor de rosa. Então, dessa vez, Rose, eu vou enviar de outra cor pra você não receber a mesma cor, tá? Deixa eu anotar aqui, gente. Pera aí aqui, ó. Rose Lopes. Pé quente duas vezes, hein, Rose? Valeu a pena, né? Mesmo que a Rose fez a compra, acho que foi duas vezes. Esse mês, eu não me recordo se ela fez duas vezes. Mas eu acho que não. Acho que foi só uma vez. Só ela fez uma compra grande, tá? Então, tá aqui o número, ó. 38. 38. Rose Lopes. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui pra poder fazer novamente. Nem precisa voltar, gente. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Novo sorteio, logo abaixo do número 38. Olha aqui, vou focar bem pra vocês verem, ó. Novo, tá de trás pra frente, mas é novo sorteio. Então, a gente vai aproveitar novo sorteio. Vou apertar que a gente vai sortear a segunda ganhadora, tá? Tem que esperar o vídeo cortar porque só grava 5 minutos. Então, vamos agora pra segunda, gente. Vamos lá? Vou pôr aqui, deixa aqui, ó. Bem perto de vocês apertar aqui. Vamos lá. Novo sorteio. Vamos ver se vai dar certo. Novo sorteio. Ah, tem que apertar. Vamos sortear de novo, gente. Tem que apertar aqui embaixo, aqui, ó. Iniciar sorteio. Um, dois, três e vai. Vamos lá. Ih, gente, peraí. Tá apertando do lado contrário. Foi, ó. Cinco, quatro, três. Número dezessete. Dezessete, deixa eu ver. É, dezessete mesmo. Tô falando que pra mim aqui tá aparecendo a imagem invertida, né? Então, olha aqui. Número dezessete. Dezessete. Vamos ver. Deixa eu pôr o telefone ali. Peraí. Vamos caçar aqui agora no meu caderno, ó. Número trinta e oito, Rose Lopes. Vamos lá. Número dezessete. Vamos voltar lá no começo do mês, né? Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente. Não foi a Rose do Santos que ganhou de novo. Foi uma cliente. E essa aqui, ela é a cliente nova, inclusive. Ela é a primeira vez que ela comprou comigo. Ela comprou duas vezes esse mês. Ela ganhou dois cupons. Inclusive, ela comprou também o meu curso de calcinha, sim. Então, vai ser um presente muito grande pra ela, porque ela conheceu a gente agora. Comprou tecidos duas vezes, né? Ela gostou de mim, simpatizou comigo e comprou também o curso. Sim, ela comprou o curso de calcinha e em breve eu tenho certeza que ela vai comprar o de sutiãs também, gente. Foi, sabe quem? Olha aqui, ó. Número dezessete. Maria Nefalha. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Maria, ó. Abreviei o N, mas dá pra vocês verem aí, ó. Maria Nefalha, ó. Maria Nefalha. Maria é uma pessoa muito gente boa. Conheceu a gente agora esse mês. Primeira vez que ela comprou comigo. Primeira vez que ela me procurou pra alguma coisa. Já garantiu a vaga no curso de calcinhas, né? Comprou o curso de calcinhas. E tenho certeza que ela vai fazer o de sutiãs também. Gente, então queria dar os parabéns pras meninas. Pra Rose Lopes, duas vezes, né? Be campeã, Rose, gente. Não é pra qualquer um, não, gente. Mas dois meses seguidos, né? E pra nossa primeira vez aí, a Maria Nefalha. Dizer pra vocês que amanhã, dia 1º de março, a gente já abre, né? Vamos pular aqui as folhas pra ir pra folha que já tá aqui me esperando. Eu encerrei em fevereiro, que é embaixo hoje, ó. Com a Joyce. Que é baixinho mesmo. Pra já dia 1º de março, eu já começar aqui, ó. Então, a partir de amanhã, quem fazer compra a partir de amanhã, já vai tá concorrendo ao sorteio do dia 31 de março. Uma coisa, gente. O sorteio é 50 reais, um kit de 50 reais. Caso você queira pegar os seus 50 reais, as meninas e a Rose Lopes, a Maria Nefalha, Ah, linda, eu não quero o kit. Eu posso pegar outro? Pode, né? Você pode pegar renda, pode pegar só viés, pode pegar outra coisa se você quiser. É um cupom de 50 reais. Eu tô dando o kit porque já fica pronto. Mas caso você não queira, né? Caso as meninas não quiserem, ou quem vai ganhar mês que vem, pode tá trocando os 50 reais pra outra coisa. Ah, eu quero só renda, quero forro de algodão, quero só coto, não quero os outros materiais. Fica ao critério de vocês, gente. O cupom é um presente pra vocês. Então, a partir de amanhã, já vai estar valendo pro dia 31 de março. Então, você que ainda não comprou com a gente a primeira vez, quer comprar, compra que você vai participar do sorteio, ainda vai de brinde entrar no nosso grupo lá das clientes. Aline, que grupo que é esse? É o grupo das clientes. É o clube das clientes, né? Onde as clientes compram, vão pra lá, participam do sorteio e ainda tiram dúvidas de corte e costura. É como se fosse um grupo de costureiras, porém, são só pras clientes, né? Agora, tem uma coisa, gente. Você lembra que eu falei pra vocês que a pessoa tinha que tá no grupo? Pois é, esqueci de conferir, mas eu vou conferir agora, porque regras são regras e elas valem pra todo mundo. Então, vamos lá no grupo, vamos lá calçar, 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 caçar, tá? Caçar aqui, clube das clientes, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, olha aqui, ó. Clube das clientes. Aqui já tá até o por último que eu deixei recado. Então, vamos lá, vamos procurar as meninas. Rose Lopes, eu sei que ela tá, que a Rose não sai, que a Rose não é boba, né? Rose já ganhou uma vez, ela vai querer ganhar de novo. Então, vamos lá, vamos procurar aqui as meninas. Vamos lá, peraí. Vou procurar aqui, Rose. Rose Lopes, olha aqui, ó. Rose Lopes, peraí. Acabei tá me indicando aqui, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Rose Lopes, tá aqui sim, ó. Ela tá aqui no meio aqui, gente, ó. Inclusive, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco clientes com ela. Ela é do meio, que tá sem foto do perfil, ó. Rosilene Lopes. Rose Lopes, tá? Rose Lopes tá no grupo. Eu sabia que ela já tava, porque ela fala bastante no grupo. Vamos ver a outra. Ai, gente, peraí. Tem alguma coisa me picando aqui, que eu não sei o que que era. Tirei. Era um besouro, gente. O besouro tava me picando. O que que é isso? E a outra é quem? Maria Nefalha. Vamos lá, vamos procurar aqui. Nefalha. Nefalha. Olha aqui, ó. Peraí. Não, era difícil de digitar, gente. Olha aqui, ó. Nefalha. Salvei como Nefalha. Não coloquei Maria Nefalha, mas salvei apenas como Nefalha. A câmera não foca, não, gente. Mas ela está no grupo, tá? Então, é uma regra. Se você que vai comprar comigo aqui, entre o dia 1º e 30 de março, entrar pro grupo e sair for sorteada, vai perder o... Né, pessoal? Então, tá aí as ganhadoras. Rose Lopes, bicampeã. Maria Nefalha. E eu queria deixar o recado pra vocês também, gente, sobre o nosso curso, é... Projeto Sutiã, né? Fugiu do memória. Eu tô tão, tô tão, assim, entusiasmada com o sorteio que eu esqueci o que eu ia falar. Falar do nosso Projeto Sutiã, que é o nosso curso de corte e costura do zero de Sutiã, que vai começar dia 11 de março por 150 reais, gente. Então, são 10 aulas, 10 modelos inéditos, moldes em PDF. Já está montado o grupo, já tem várias pessoas lá. A gente vai estar recebendo inscrições até dia 10. A turma começa dia 11. Então, se você não comprou e quer comprar, quer participar dessa turma... Gente, 150 reais pra você aprender a fazer 10 modelos de Sutiã do zero, né? É muito, muito bom. Então, assim, você não vai achar esse preço desse curso em lugar nenhum. Apenas 150 reais. Pode pagar no depósito, fixo, no cartão de crédito, né? E uma coisa, gente, uma coisa. Esse curso é pra quem já sabe costurar. No mínimo, tem que ter feito pelo menos de calcinha. Então, saber fazer já costuras pra poder ir pra parte do Sutiã. Porque as partes de teóricas, né? E práticas de mexer com a máquina, aparelho, costuras e pontos, a gente ensina no de calcinha. E o de Sutiã é a continuação. Então, assim, se você não sabe fazer nada, tem que passar primeiro pelo de calcinha pra depois ir pro de Sutiã. Agora, você já sabe fazer, já conhece as máquinas, já tem a máquina, já tem o manejo ali do corte, costura e tecido, você já pode integrar o de Sutiã. Basta chamar a gente no WhatsApp, que tá aqui abaixo, né? Que eu vou te encaminhar pra Sandrinha, que é a nossa parte jurídica, pra você fazer a sua inscrição. Quem quiser comprar tecidos, eu não falei nem da promoção dessa semana, gente, porque o tecido chegou hoje, tá muito atrasado, não sei o que tá acontecendo com a transportadora, não, porque o tecido dá pra ter chegado segunda-feira, você vê, hoje é quinta-feira, chegou hoje, então não atende ninguém, o pessoal vai ser atendido a partir de manhã. Nem soltei a promoção da semana por quando desce atraso, mas chegou tudo hoje, chegou as micros, chegou laica pra cueca, chegou os viés, chegou renda, chegou todas as micros de poliéster, gente, eu tô postando os stories, quem me tem no WhatsApp, olha lá no WhatsApp do curso de cifras escuras que eu posto, sei lá, chegou todas as cores da micro de poliéster, todas, todas, todas. É a promoção dessa semana, eu vou falar agora, uma vez que eu não vou gravar vídeo amanhã pra soltar, porque amanhã já é sexta-feira, já não dá mais tempo, pra Minas, frete grátis acima de R$100, e pras outras regiões acima de R$300, vai ficar assim, sexta, sábado, segunda-feira a gente solta outra promoção pra semana que vem, tá? Quem for querer também tecidos, só chamar no WhatsApp que tá aqui abaixo, na descrição do vídeo, 037-998-72-2811, 037-998-72-2811, deu pra vocês entenderem? No mais, quem for querer fazer a inscrição pro corte, pro... Projeto Sutiã, me chama no WhatsApp também, e você que quer comprar, minha amiga, pra ser uma das ganhadoras do kit de R$50, dos dois kits de R$50 pro mês de março, basta chamar a gente também no WhatsApp aqui abaixo, tá bom, gente? Beijo grande pra vocês, tava com saudade de aparecer aqui também, tá? E um beijo pras meninas ganhadoras Rose Lopes e Maria Nefalha.